A época dos grandes números esmaga e escraviza a alma humana. A necessidade de se alcançar números estratosféricos nas redes sociais e na vida funciona a partir dos mesmos mecanismos da dependência química. Estamos viciados em cliques, comentários e curtidas. A insanidade é tão grande que há pessoas que compram falsos seguidores, falsas repercussões. Sim, podemos ficar viciados em números. Podemos fazer a nossa satisfação pessoal depender das quantidades que alcançamos. Tudo sob o comando da fugacidade. O resultado de hoje nos alimenta por algumas horas. Dura até que a sede da necessidade de reconhecimento volte a secar a boca de nossos afetos. E porque passamos a identificar o valor que temos com os números que alcançamos, tendemos a desprezar quem somos quando os números não correspondem à nossa expectativa. Quem vive o ciclo vicioso dos números sabe o quão cruel é o vazio que se estabelece. Portanto, não faça o seu valor depender do número de curtidas, visualizações e comentários. Afinal de contas, o que realmente preenche o seu coração é o amor que você recebe e oferece às pessoas que realmente estão ao seu lado. Obrigado. 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 Obrigado.